Oi gente, aqui quem fala é a Dinha. Fala pessoal, aqui é o Lucas. E galera, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no Dois Marmotas e nós estamos onde? Em Murder Mystery de Halloween, que vocês falaram que tinha atualizado sensacional finalmente. Sim galera, dessa semana a gente faz alguns dias já que atualizou e a gente tá aqui então para trazer as novidades aqui de Murder Mystery 2. Olha isso aqui gente. Exatamente. Tem que tá sendo porão aqui o zumbi zaiado. Eu vi, eu vi, acabei passando aí, muito da hora né. E galera, ó, vamos começar e você já vai deixando aquele seu like o Marmotas. Exatamente galera, vamos lá. Daqui a pouquinho, ah, começou aqui, eu sou inocente. Eu também sou inocente. Então vamos explicar pra galera, amor, como é que funciona. Então galera, é aquele esquema de sempre de dor. Mais ou menos. É, ele é um pouco mais difícil agora eu acho né. É um pouco diferente, é. Você tem que entrar aqui na partida, aí não tem mais moeda. Não tem mais moeda, são doces. É que eu não vi ainda pra mostrar pra vocês. Mas é, olha, nossa, você viu a abóbora do carinha ali? Não vi. É azul e preta. Ah, eu sei, acho que é no nível 5 que pega. No nível 5. Ou mais, ou mais. A gente tem a noção de nível agora. Pensa que o Murder Mystery encontrou o Fortnite. Ah, encontrou o Fortnite? Você vai subindo de nível, você vai jogando. É, tipo, isso aqui é um passe de batalha. É, exatamente. A cada nível que você vai comprando com o doce, você vai ganhando alguma coisa. Exatamente, é quase isso. É quase isso, mano. A ideia é bem essa. Eu vou tentar me esconder aqui e vou mostrar pra vocês rapidinho, gente. Deixa eu ficar aqui escondidinha. Vamos lá no shopping. Ainda não descobri quem é o Murder, só pra avisar. Ó, evento main aqui, gente. Aí você vai pegando o primeiro aqui, que é a Pumpkin que eu estou usando já. Que é esse efeitinho. Ele é de graça. Então você vai daqui e dá claim. Aí os outros que começam aqui, ó. Aí você tem bastante aqui, ó. Ah, morri. Você morreu. Eu morri. E eu já descobri quem é, meu Deus do céu. É uma pessoa sem barulho. Meu Deus. Sem barulho de matar. Meu Deus. Ela sem barulho. Meu Deus. Ela está com uma faca muito louca. Eu estava aqui. Eu só estava vendo as lojinhas. Nossa. Não, ela está com o parque de velocidade. Ela é muito rápida. Você viu que tem um ritual maligno aqui pra escolher o mapa agora? Não. Pois tem. Meu Deus. Eu peguei os doces. Vamos continuar a ver aqui o main event. Aí você vai pegando aqui. É quanto mais... Assim, cada tier aumenta os doces. Por isso aqui é zero doces. Aqui é cem doces. É. Aqui é mais doces ainda. É. Aí aqui é mais... Aí vai aumentando os doces. Ah, aqui, ó. O pão... A green pão piquinho. Olha que legal. Ah, mas aqui é a... Aqui é a vermelha. A vermelha. Então o azul é bem mais doces. Nossa, azul é 18 ali, ó. Tier 18. Eu estou tier 1, gente. Porque eu não comprei nada ainda, né? Porém, entretanto, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho doces. Eu tenho doces. Eu tenho doces. Vou comprar aqui, ó. By tier 1. Eu tenho 100. Eu tenho 574 docinhos. É alguma coisa. Vai. Fica jogando aqui, colou. Vamos lá, então. Clem. Peguei aqui uma... Uma coisinha nova. Cadê? Vamos lá ver. Peraí. Inventórios. Inventórios. Tem que ter bastante. Tem até bastante coisa. É slime. Ela aí, ó. Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui, ó. É que não é muito pra ver, porque, né? Eu tô com uma... Porque você tá com a mochila, né? É verdade. Não tem importância. É uma verde da hora. Deu pra entender? Ela é suja de slime na ponta, né? Exatamente. Ela combina com o meu novo chulo aqui de Halloween. Super combina. Combina aqui com a minha... É porque é de Halloween, então. Com a minha alcinha um pouco grande da minha mochilinha. Ligeiramente exagerada. Ligeiramente. E o jogo? Ainda tá rolando. As pessoas tão morrendo. Deixa eu ver. Quem que é o... Tá rolando. Essa menazinha que tá... Olha a faca dela. Olha que você vê ela. É uma que tem uma... A faca mais... Olha a faca dela. Olha a faca dela. Essa aqui, a verde? Essa daí. Olha a faca dela, Alete. Ela tá bugando. Nossa, a faca dela é mó louca. O efeito. Sensacional, né? Ela tá usando... Acho que parece aquela nova... Como que é? Uma nova animaçãozinha. É. Uma animação de graça agora no catar do Roblox, gente. Com o novo retro... Ela tá bugando demais pra mim, gente. Tá bugando demais, hein? Não dá. Acho que é porque ela é nova. Acho que a animação, ela dá umas bugadas. Nossa, tá doido de bugar. Ai, meu Deus. É, dá visão. Às vezes atualiza, dá nisso, né? É que o... Mãe de Misa tá em atualizações, né, gente? Então... Acontece. Buga. Só que, Dinha. Oi. Matou. Matou. Além de... Além de... Dá pra comprar os tiers, dá pra você comprar também um baú por 100 doces. Ah, dá mesmo. Aliás, eu compro uma chave de esqueleto e compro um baú. Eu vou comprar um aqui. Que devem ter um item aleatório. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Mystery Box. Essa daí. Eu tenho que fechar a pessoa aqui, ó. Aqui, eu tenho que... Ah, não. Você tem que comprar uma chave de esqueleto que custa 100 doces. Onde que eu comprei mesmo? A chave de esqueleto é no Exchange. Aqui, ó. Posso comprar uma. Comprei por 100 doces. Aí eu vou aqui na Mystery Box e abre. Vamos ver. Vamos ver o que será que é? Eu queria muito uma arma nova. Eu abri um. Você abriu uma? E eu já vou falar o que eu tirei. Cara, eu sou muito azarada, gente. Acabei de pegar uma faca nova. Não queria uma outra faca nova. Mano, que faca... Que arma linda que era aquela que eu vi. Foi pro lado. Eu tô tão triste. Não, não pode. Não parei de ser que... Gente... É pecado. É pecado. Eu queria... Não, tem duas armas que eu queria lá. Que era a Ghost e a... E a Potion também. Que era muito legal. Você queria a Ghost? Cadê você, Gizinha? Tô aqui, triste. Não, eu sei. Mas em que lugar da... Ah, é você ali correndo. Dinha, volta pra trás. Volta pra trás. Volta pra trás. O que você quer? Olha na minha cintura aqui. Peraí que é. O que é a mais que você tá vendo na minha cintura aí? Ah, você pegou a... Ah, não. Você pegou a Ghost. A Ghost era a mais rara. Gente, a Ghost é a mais rara aqui. A Ghost é a mais... Era a vermelha. Olha a minha. Eu ia pegar a Toxic, a verde. Abri um único baú. Que é o que eu queria. Um baú só? Lógico. Só tinha dois para um baú. O penível. Ah, velho. Tô muito triste. Eu queria essa aqui. A Ghost, né? A Toxic, eu ia ficar bem feliz também. A Toxic, você era muito bonita. Morri. Eu fico aqui, ó, chorando, triste. O que que acontece? Morri. Ah, não. Mataram. Porque você morreu, mataram. Oi. Oi. Dinha triste voltou. Eu também sou inocente. Não posso falar nada. Não tô falando disso. Tô falando da Toxic, a minha arma até agora. Poxa vida, Dinha. É legal. Não é. A minha... É legal, mas... A minha arma, ela é simples. Ela não é... A sua é a mais rara. Você quer a sua boa. Não vai falar que a sua é muito. Eu estava tentando te animar. Como foi grossa. A minha é mais da hora também. Você não vai pegar. Sai daqui. O que? É meu canto especial dos doces. Pobrinha é seu. Olha lá. Ixi, já estão pegando já. Estão matando já, Lu. É, tô ouvindo os tiros. Mas não, gente. Calma aí. Deixa eu pegar os doces primeiro. Vai tirar. Deixa eu pegar os doces primeiro. Galera, vai devagar aí. Vamos pegar os doces primeiro. Gente, se acalme, sim. Vamos aqui, ó. Vamos sentar e conversar. Vamos sentar e conversar. Shoppings. Põe as armas pra... Ai, meu Deus. A maridinha ali. A azul aqui, mas a maridinha também ali. Amor, quem é amor? Ela matou. Pegaram a faca. Eu não consegui ver quem era. Ai, meu Deus. Tipo, eu vi, mas eu não consigo descrever. Sabe quando você vê e não presta atenção, não consegue descrever os detalhes? Ai, peraí, tem um doce... Ela ali, ó. Ela tem uma faca roxa. Ela tem uma faca roxa. Mas como que é a roupa dela? Ela tá perto da garagem. Perto da garagem. Ela ali, ó. Ai, meu Deus. Ouvi. Me rosquei. Me rosquei. Me rosquei. Ai, meu Deus. Me rosquei. Vou morrer. Meu Deus, eu me rosquei. Não, morreu. Não, consegui. Peraí, eu vou voltar lá pra baixo, que lá é bom pra... Mas eu peguei 10 já. Tô tranquilo. Ali na sala tem bastante isso aqui. Ah, eu não, né? Porque você foi lá e roubou, meu Deus. Ah, relaxa. Ó, vai matar. Vai matar. Vai matar. Não, não, não. Não mata, não. Errou. Meu Deus do céu. Vai matar. Vai matar. Não, não, não. Vai matar. Vai matar. Nossa. Errou. Vai matar agora. Peguei. Peguei tudo. Peguei 10. Agora não me ligo mais. Vai matar. Vai matar. Errou. Ah, não. Acertou. Agora acertou. Muito boa. Vitória. Eu vou... Eu tenho dinheiro aqui, eu vou abrir uma nova caixa. Ah, vai. Eu vou. Estrega na minha cara as façadas. Não, vai ser zoado. Fica só vendo. Fica só vendo o que vai vir. Tá bom, quero só ver. Nossa. O quê? Ainda não veio. Mano, vai vir coisa da hora. Vai vir uma faca zumbi. Vai vir uma faca zumbi. Nossa, que daorinha que é a faca zumbi, Dinha. Eu queria ela. Quer? Vem aqui, eu te dou trade. Sério? Eu dou ela pra você, Clardinha. Você é chorona. Eu dou ela pra você. Vai, tá. Me dá, me dá, me dá. Cadê? Cadê você? Vamos fazer trade aí. Ai, que jeito. Lu me deu mesmo. Tenho ela agora. É. Acabei de colocar. Eu sou bonzinho demais com você, cara. Nossa, ela é muito legal aqui. Eu sei que ela é muito legal. Nossa, mas é muito real aqui, ó. Eu sei. Eu sei muito bem. Nossa, eu tô quase tirando o meu negocinho aqui. A mochilinha, né? A mochilinha só pra ficar vendo a minha cima. Já lá de sentadão de vôlei na fase. É, mas você tá me devendo uma agora. Tô não. Ah, vinha. Preço. Morri. Viu? É isso que faz. Ganhos presentes e jogam uma partida horrorosa, né? Isso aqui é o famoso Instacarma. A gente já vira falar. O Instacarma. Você tá me devendo uma. É ou não? Pá, morre. Vamos lá, então, gente. Vamos lá pegar doces. Vamos lá pegar doces e... Travessuras. Nossa, não. Não. Tá. É... A não ser que você seja um... Nas últimas duas partidas eu acho que eu peguei poucos doces. É, o pessoal aqui tá muito frenético. O pessoal é muito frenético. O pessoal tá muito, muito frenético. Queria dar uma dica pro selo. O quê? Eu ouvi dizer que aqui no cinema aparece bastante doce. Ah, é? Uhum. Sério mesmo? Sério. Vou aí, então. Aqui, ó. Já tem um. Ah, eu não tô com nenhum ainda. Ah, eu peguei de boa aqui. Peraí, cadê? Peraí, aqui embaixo agora apareceu. Aqui, ó. Aqui apareceu mais um, dois. Aqui embaixo agora apareceu os doces. Ah, mas a pessoa já tá começando a matar já, velho. Já começaram a matar. Aí não. Aí já era. Aí não gosto. Também não gosto. Ah, morreu mais um. Ó, eu tô com três já. Eu tô com três também. Tô com três também. Opa, aqui em cima tem... Ah, peraí. Aqui no quarto geralmente tem também. Não, não, não. Meu, 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 meu. Me empurrou. Morreu o diazinho. Não, a pessoa deixa eu pegar doce, velho. Como a pessoa deixa eu pegar doce? Ah, deixa eu pegar o doce. Eu quero pegar doce. Eu quero no cinema pegar doce. Eu quero doce. Eu fui no quarto lá de cima. Ah, eu tô com seis doces. Nossa, aqui já apareceu um monte. Meu Deus do céu. Tô com seis doces. Deixa pra mim, deixa pra mim. Eu tô com sete. Oi, Lu. Peguei tudo. Agora eu pego aqui embaixo. Mano, só falta dois, por favor. Deixa eu pegar. Deixa. Nossa, pessoal, tudo tá morto aqui embaixo. Você viu alguma coisa? Eu não vi nada. Não sei de nada. Ali, achei mais um doce. Aí, seis, sete... Meu Deus, deixa... Não me enrosca, por favor. É enroscada a raiva, né? Nossa. Lu, você viu mais um doce? Falta um doce pra mim. Deixa eu pegar. Quê? Meu Deus do céu, você é o Kodemétrio. Eu não. Onde você viu eu? Não, você viu você com a faca na mão. Não. Não, você tá sonhando, Diazinha. Pronto, peguei tudo o meu doce. Nossa, o Kareme me livrou ali loucamente. Meu Deus. E eu falando em que eu tava. Eu sou muito otária, velho. Meu Deus, aqui eu não, Diazinha. Eu não sou nada. Pronto, tô escondida. Meu Deus, Diazinha. Por que você acha que sou eu? Não sou eu, não. Coisa horrorosa. Pensar isso de mim. Sou tão bonzinho. Só que eu posso falar bem real. Eu acho esse mapa difícil pra murder. Ah, é todo mundo. Mano, aqui em cima tem, tipo, uns 20 doces no chão. Sério? Ah, mas já peguei tudo, já. Tô de boa. Eu também, mas tem muito doce no chão. Faltar quantas pessoas falaram? Eu não sei, mas acho que agora alguém pegou a arma. Alguém pegou a arma? Alguém deve ter pegado a arma. Eu vi os chafézinhos da Diazinha. Ah, eu toclei. Meu Deus do céu, eu fugi. Não, não foi. Adeusias. Isso, eu vou dar pra você. Sério? Esmagadora de luka. Sensacional. Você pode ter vencido essa. E venci todas também. E eu tirei a minha mochilinha pra dar pra ver melhor. A faquinha que eu peguei aqui. Comprei mais um nível ali. Aqui, ó. Você pegou qual? Qual é essa? Essa daqui é do próximo nível. Ah, sabe? Que bonitinha. É a assombrada. É a assombrada, uma casinha assombrada. É, muito legal, né? Ah, eu quero. São muito bonitos os itens de Halloween aqui de vento, galera. Eu vou tirar minha mochila também, porque eu tô com inveja. Recoque. Recoque. E cheguei aqui, gente. Dessa vez, sei a minha mochilinha. Mas, gente... Esse mapa não era de noite, era? De noite? Ele tá de noite? Ele não era de noite. Eu tô lá dentro, meu amorzinho. Não sei o que você tá falando. O mapa tá de noite. A hora que você vier aqui fora, ele tá de noite. Deixa aí, peraí. Pimenta preciation. Ele não era. Ele era de dia normal. Eu acho que é por causa do Halloween, né? Ah, pode ser. Verdade. Mas, peraí. Momento apreciação, gente. Momento apreciação da faquinha. Da faca zumbi. Mano, é muito... Sensação. Toda hora. Olha isso aqui. Tem até uns cortinho. Mas, queria falar uma coisa. O quê? Enquanto eu trocava aqui, eu fiz uma compra. Comprei mais uma skeleton aqui. Boa. Você vai abrir? Vou abrir mais uma. Vamos ver se eu tenho sorte. Queria ver se eu consigo ter mais sorte. E pegar uma arma nova. Meu Deus. E também eu vou aproveitar agora e vou comprar algo um pouquinho mais de tiers. As tiers. É, a tier chega até tier 100. Nossa. Só que quanto mais pra frente vai ficando, a partir das 50, os prêmios vão ficando meio paias. Ah. É, e cada vez mais espaçados. Mas, na hora que você chegar no tier 100, é uma arma fantástica, sensacional, assim, sabe? Pera aí, gente. Deixa eu pegar meus doces aqui. Eu vou me esconder aqui. É, 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 tenso. Pera aí, deixa eu pegar um doce que tá aqui do lado que eu vou aparecer. Vamos observar isso. Como assim, tier 100? Abre aí. Vai indo. Vai andando pra frente ali, ó. Vai vendo, ó. Vai ficando mais espaçado. Ele vai dando umas esqueleton keys só. Só. Mas daí no nível 100. Nossa. Será que a gente vai encontrar alguém com isso aqui, gente? É, rapaz. Não sei. Caramba, que... Nossa. Você é monstrão se tiver com uma dessa já, hein? Nossa, você é... A pessoa cheia... Rapaz, é monstrão se tiver com uma dessa. Porque, nossa senhora... Esse aí é o famoso Batman. Esse é o cara. Deixa o cara ver se você jogar. Rapaz, pode vencer, rapaz. Mata aí que merece. Ai, que da hora. Nossa, queria muito jogar. Você é inocente mesmo? Eu sou super. Não, eu sou também. Mas então aproveita e abre aí seu baú. Abre meu baú. Pera aí. Aí, começou o murder. Ele ia falar. Aproveita que o murder deve estar pegando doce. Não começou ainda. Ali, eu tô vendo o murder. É? Mataram. Ih, vamos matar. Pera aí. Quem quer? Quem quer? Ai, vai morrer. Nossa, tá uma batalha intensa. Batalha, pera, pera, pera. Batalha intensa. Ele tem uma faquinha rosa, né? Eu tô vendo. Ele tá aqui perto de mim, aqui, ó. Meu Deus, deixa eu fugir pra lá. Boa. Ai, meu Deus do céu. Eu vou então... Ah, vou esperar agora acabar. Vamos, ele morreu. Agora o murder já se revelou, né? Vai se revelou. Ih, morreu. Boa. Então, vamos lá. Vou abrir a minha coisinha aqui. Vou aqui. Mystery Box. Abrir. Abrir. Gente. Mas, galera, de qualquer forma, foi isso pro vídeo de hoje, né, Dinhazinhas? Exatamente, deixa eu só. Espero que vocês tenham curtido, meus queridos. E... E... Vai pegar a poxa. Por favor, por favor, por favor. Não que eu pedi nada, jogo. A próxima seria a Ghost, você viu? Eu vi. Mas é bonita. Mas é bonita também. Gente, agora tem uma nova e uma rocha linda. Muito bonita. Ah, isso aí, galera. E também, deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui, os tiers aqui do main event. Aqui que eu posso ir comprando. Eu posso comprar a Grave? Vou comprar a Grave. É, um tier só, a próxima. Eu sempre falo que eu vou ter agora um conjuntinho. 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 Eu tenho a faca e tenho a... É verdade. A faca é a arma, a Grave. É verdade. E, galera, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Um salve pro Thiago, pro Gelado Espirgui, pra Letty, pra Laila, pra Brilhosa, pra Bruna, pra Gabi, pro Kruger, pra Tainã. E... É isso. É isso aí, galera. Um grande beijo. Isso foi inocente de novo. Eu pensei que ia ser murder porque a gente tá indo embora. Mas é, nunca é. Valeu, galera. Fui. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri